Eu falo também que eu peguei um pouco de trauma de futebol no Corinthians, foi onde eu falei assim, eu só ia ser uma fisioterapeuta de futebol e lá eu desisti, eu larguei, bom, eu falei não, vou trabalhar com outra coisa, porque lá o futebol é muito levado a sério e se ganha é uma bagunça e se perde também é uma bagunça. Então assim, pra entrar no CT é difícil, pra gente chegar lá, a torcida é muito severa com os jogadores, entendeu? Muitos jogadores tem que ter segurança, é acima da média, é um mundo que a gente não vê aqui, lá não tem calmaria. É um bando de loucos, né? Exato. Então assim, eu... A gente não tem acesso, mas que existe muito. É um ambiente, hoje já existe futebol feminino, até que o Boa tá desenvolvendo futebol feminino, a gente tava trabalhando com os meninos do VEC, que são os queridos, né? Mas antes não tinha o futebol feminino tanta evidência, mas assim, é um ambiente muito masculino mesmo. Os meninos... Assunto de jogador de futebol é praticamente assim, olha, balada, dinheiro e balada de novo e futebol, né? Então assim, é um ambiente que não me agradou mesmo, eu não achava que era isso porque a gente vê pela televisão uma coisa, a gente vê jornal outra coisa, só que a hora que a gente convive na realidade, basta a gente querer ver se é aquilo ou não, né? E de repente, depois aí de um tempo, eu comecei a conviver muito com os meninos do judô, que é um esporte disciplinado. Outros esportes que foram me agradando pelo estilo de trabalho. E falando de hoje, principalmente, viver o mundo do MMA me encantou.